pelo Campeonato Brasileiro. O que muda? O Marco Aurélio Souza conta pra gente. O jogo será em casa, mas a casa estará diferente. O Corinthians foi punido depois do confronto de duas torcidas organizadas contra a polícia militar. Assim, o setor norte da arena não poderá receber tudo. É o caso típico da ação de uma parte que prejudica o todo. Eu acho que dá pra ter um pouquinho mais de cuidado pra não acabar atrapalhando o clube. Porque nós realmente precisamos da torcida do nosso lado, então acho que na próxima vez dá pra gente pensar um pouquinho mais antes de tomar qualquer atitude. Fábio Carilli tem uma dúvida pra escalar o time. Cássio não apareceu no gramado no penúltimo treino. Ele ficou no departamento médico tratando o ombro lesionado na partida contra o Fluminense. Sai Copa do Brasil, entra Brasileirão. E mais uma vez o Fluminense está no caminho. O Corinthians está a quatro pontos do sonhado G4. Dependendo do ponto de vista, pode estar longe ou perto. Por aqui todos preferem a segunda opção. Para os jogadores corintianos, o G4 está logo ali. Ah, otimista, com certeza, né? Até porque a gente não está vendo nada demais dos outros times, né? Eu acho que está praticamente todo mundo no mesmo nível. Então acho que a gente está muito perto. E nós temos que ter essa confiança sempre, porque o futebol tudo pode acontecer. E se no futebol tudo pode acontecer, então que aconteça exatamente como na última quarta-feira. E o Cássio treinou normalmente hoje de manhã. Vai jogar o Corinthians, então vem com a mesma equipe que enfrentou o Fluminense na quarta-feira. Amanhã todas as outras regiões vão assistir. C seul.